Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que a top model magrela na passarela Eu tava só, sozinho Mais solitário que um paulistano Que o canastrão na aracaio pano Tava mais bobo que banda de rock Do que palhaço no circo Rostock Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Fizer o nego sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama Que muito, muito te ama, que tanto te ama Por isso eu hoje acordei com uma vontade danada De mandar florizar o delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia E beijar o português da padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar florizar o delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia E beijar o português da padaria Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu Quero ser seu, quero ser seu papá Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que a top moda é uma grela na passarela Eu tava só, sozinho Mais solitário que um paulistano Que um vilão de filme mexicano Tava mais bobo que banda de rock Do que palhaço no circo Vostok Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Dizendo nego, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama Que muito, muito te ama, que tanto te ama Por isso eu hoje acordei com uma vontade danada De mandar florizar o delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia E beijar o português na padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar florizar o delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia E beijar o português na padaria Me dê a mão, quero sair Pra ver o sol se pôr Por isso eu hoje acordei com uma vontade danada De mandar florizar o delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia E beijar o português na padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar florizar o delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia E beijar o português na padaria Abra uma leve das paixões Que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal E o teu cavalo peito no cabelo ao vento E o sol coarando as nossas roupas no varal Da bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal E o teu cavalo peito no cabelo ao vento E o sol coarando as nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais E a voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido Eu não duvido Eu já escuto os teus sinais Que tu vens, tu vens Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido Eu já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Quem de nós dois Vai dizer que é impossível o amor acontecer? Se eu disser que já não sinto nada Que a estrada sem você é mais segura Eu sei, você vai guir da minha cara Eu já conheço o teu sorriso Leio o teu olhar Teu sorriso é só disfarce E eu já nem preciso Sinto dizer Que amo mesmo Que tá ruim pra disfarçar Que entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos No vão das coisas que a gente disse Não cabe mais ser com somente amigos E quando eu falo que eu já nem quero A frase fica pelo avesso Meio na contramão E quando finge que esqueço Eu não esqueci nada E cada vez que eu puxo Eu me aproximo mais É, é, é Te perder de vista assim É ruim demais É, é, é Por isso que atravesso O teu futuro Que faço E faço das lembranças Um lugar seguro Não é que eu queira Reviver nenhum passado Nem revirar o sentimento Revirado Mas toda vez que eu procuro Uma saída É, é Acabo entrando sem querer Na sua vida Eu procurei Qualquer desculpa Pra não te encarar Pra não dizer De novo e sempre a mesma coisa Falar só por falar Eu já não tô nem aí Pra essa conversa Que a história de nós dois Não me interessa Se eu tento esconder Meias verdades Você conhece O meu sorriso E lê o meu olhar Meu sorriso É só disfarce Que eu já nem preciso E cada vez que eu fujo Eu me aproximo mais Yeah, é E te perder de vista assim É ruim demais Yeah, é Por isso que atravesso O teu futuro Eu faço das lembranças Um lugar seguro Não é que eu queira Reviver nenhum passado Nem revirar o sentimento Revirado Mas toda vez que eu procuro Uma saída É Acabo entrando sem querer Na sua vida Da... Lá, 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 lá Rá Oh Lá, 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 lá Lá, lá Lá, lá, lá Tchau, tchau A saudade, a minha dor E anda arrasando com meu coração E não duvide que um dia eu te darei o céu O meu amor junto com um anel Pra gente se casar No cartório ou na igreja Se você quiser Se não quiser, tudo bem, meu bem Mas tente compreender Morando em São Gonçalo, você sabe como é Hoje à tarde a ponte engarrafou E eu fiquei a pé Fiquei a pé Tentei ligar pra você Orelhão da minha rua Estava escangalhado E o meu cartão tava zerado Mas você crê se quiser Pretinha Uh, faz tudo pelo nosso amor Faz tudo pelo bem do nosso bem, meu A saudade, a minha dor E anda arrasando com meu coração E não duvide que um dia eu te darei o céu O meu amor junto com um anel Pra gente se casar No cartório ou na igreja Se você quiser Se não quiser, tudo bem, meu bem Mas tente compreender Tente compreender Morando em São Gonçalo, você sabe como é Hoje à tarde a ponte engarrafou E eu fiquei a pé Fiquei a pé Tentei ligar pra você Orelhão da minha rua Estava escangalhado E meu cartão tava zerado Mas você crê se quiser Se quiser Se quiser Mas Tente compreender Tente compreender Morando em São Gonçalo, você sabe como é Hoje à tarde a ponte engarrafou E eu fiquei a pé Fiquei a pé Tentei ligar pra você Orelhão da minha rua Estava escangalhado E meu cartão tava zerado Mas você crê se quiser Você crê se quiser Você crê se quiser Você crê se quiser Pretinha Tudo de bom que você me fizer Faz minha rima ficar mais clara O que você faz me ajuda a cantar Põe um sorriso na minha cara Meu amor Você me dá sorte Meu amor Você me dá sorte Meu amor Você me dá sorte Na vida Quando eu te vejo Quando eu te vejo Não saio do tom Mas meu desejo Já se repara Me dá um beijo Com tudo de bom E acende a noite Na Guanabara Meu amor Você me dá sorte Meu amor Você me dá sorte Meu amor Você me dá sorte De cara E quando eu te vejo E quando eu te vejo Não saio do tom Mas meu amor Mas meu desejo Mas meu desejo Já se repara Me dá um beijo Com tudo de bom E acende a noite Na Guanabara Meu amor Você me dá sorte Meu amor Você me dá sorte Meu amor Você me dá sorte Na vida De cara Na vida Eu te vejo 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 Põe os meus olhos em você Se você está Dona dos meus olhos é você Avião no ar Um dia pra esses olhos sem te ver É como o chão no mar Liga o rádio, a pilha, a TV Só pra você escutar A nossa música que eu fiz agora Lá fora a rua vazia chora Os meus olhos vidram ao te ver São dois fãs, um par Luz nos olhos vidros pra poder Melhor te enxergar Luz nos olhos para anoitecer É só você se afastar Pinta os lábios para escrever A tua boca em minha E a nossa música eu fiz agora Lá fora a lua irradia E a glória E eu te chamo Eu te espero Vem Diga que você me quer Porque eu te quero também Passo as tardes pensando Passo as tardes tentando Lhe telefonar Cartazes te procurando A aeronave segue Emposando Sem você desembarcar Pra eu te dar Pra eu te dar Pra eu te dar a mão Nessa hora Levar as malas pro Fusca Lá fora E eu vou guiando Eu te espero Eu te espero Vem Siga onde for Meus pés Porque eu te sigo Também E eu te amo Eu te espero Vem Diga que você me quer Porque eu te quero também Ando Meio desligado Que eu nem sinto Os meus pés no chão Olho E não vejo nada Eu só penso Se você me quer Eu nem vejo a hora De te dizer Aquilo tudo Que eu decorei Depois O beijo Que eu já sonhei Você vai pedir Mas por favor Não leve a mal Eu só quero Que você me queira Eu só quero Que você me queira Eu só quero Eu só quero Eu desço Eu desço dessa solidão Espalho coisas Sob um chão de giz Eu só quero Eu vou te jogar Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Disparo balas de canhão É inútil É inútil pois existe Um grão vizinho Tantas violetas velhas Sem um colibre Queria usar Quem sabe Uma camisa de força Ou de Vênus Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Agora pego um caminhão Na lona voa Na lona voa nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Teus vinte anos de boy That's over baby Freud explica Mas não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Quanto ao pano dos confetes Já passou meu carnaval Isso explica por que o sexo É um assunto popular No mais estou indo embora Baby, baby No mais estou indo embora Baby, baby No mais estou indo embora Não 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 mais estou indo embora Dona desses traiçoeiros Sonhos sempre verdadeiros Oh dona desses animais Dona dos seus ideais Dona dos seus ideais Pelas ruas onde andas Onde mandas todos nós Somos sempre mensageiros Esperando a tua voz Teus desejos Teus desejos Tua ordem Nada é nunca Nunca é não Porque tens essa certeza Dentro do seu coração Batei na porta Não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência Do teu pulso de mulher Um olhar me atira a cama Um beijo me faz amar Não levanto Não levanto Não levanto Não respondo O que sei que és minha Dona 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 Não há pedra em teu caminho Não há ondas no teu mar Não há vento ou tempestade Que te impeçam de voar Entre a cobre e o passarinho Entre a fome e o gavião O teu ódio, o teu carinho Nos carregam pela mão É a moça na cantiga A mulher na criação Umas vezes nossa amiga Outras nossa perdição O poder que nos levanta A força que nos faz cair Qual de nós ainda não sabe Que isso tudo te faz donar Dona 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 Obrigado.